O que é filosofia e por que vale a pena estudá-la? Autor A.C. Ewing Sessão introdutória A origem do termo filosofia Uma definição precisa do termo filosofia é impraticável. Tentar formulá-la poderia, ao menos de início, gerar equívocos. Com alguma espirituosidade, alguém poderia defini-la como tudo e nada, tudo ou nada. Melhor dizendo, a filosofia difere das ciências especiais na medida em que procura oferecer uma imagem do pensamento humano, ou mesmo da realidade, até onde se admite que isso possa ser feito como um todo. Contudo, na prática, o conteúdo de informação real que a filosofia acrescenta às ciências especiais tende a desvanecer-se até parecer não deixar vestígios. Acreditamos que esse desvanecimento seja enganoso. Mas devemos admitir que, até aqui, a filosofia não tem conseguido realizar as suas grandes pretensões. Tampouco tem logrado êxito em produzir um corpo de conhecimentos consensual comparável ao elaborado pelas diversas ciências. Isso se deve, em parte, embora não integralmente, ao fato de que, quando obtemos conhecimento verdadeiro a respeito de determinada questão, situamos essa questão como pertencente à ciência, e não à filosofia. O termo filósofo significava, originalmente, amante da sabedoria, tendo surgido com a famosa réplica de Pitágoras aos que o chamavam de sábio. Insistia Pitágoras em que sua sabedoria consistia unicamente em reconhecer a sua ignorância, não devendo, portanto, ser chamado de sábio, mas apenas de amante da sabedoria. Nessa acepção, sabedoria não se restringia a qualquer dos domínios particulares do pensamento, e, de modo similar, filosofia era, usualmente, entendida como incluindo o que hoje denominamos ciência. Esse uso sobrevive, ainda hoje, em expressões como filosofia natural. Na medida em que uma grande produção de conhecimento especializado em um dado campo ia sendo conquistada, o estudo desse campo se desprendia da filosofia, passando a constituir uma disciplina independente. As últimas ciências que assim evoluíram foram a psicologia e a sociologia. Dessa forma, poderíamos falar de uma tendência à contração da esfera da filosofia na própria medida em que o conhecimento se expande. Recusamos-nos a considerar filosóficas as questões cujas respostas podem ser dadas empiricamente, não desejamos, com isso, sugerir que a filosofia poderá acabar sendo reduzida ao nada. Os conceitos fundamentais das ciências, da figuração geral da experiência humana e da realidade, na medida em que formamos crenças justificadas a seu respeito, permanecem no âmbito da filosofia, visto que, por sua própria natureza, não podem ser determinados pelos métodos das ciências especiais. É, sem dúvida, desencorajador que os filósofos não tenham logrado maior concordância com respeito a esses assuntos, mas não devemos concluir que a inexistência de um resultado por todos reconhecidos signifique que esforços foram realizados em vão. Dois filósofos que discordem entre si podem estar contribuindo com algo de inestimável valor, embora ambos não estejam em condição de escapar totalmente ao erro. Suas abordagens rivais podem ser consideradas mutuamente complementares. O fato de filósofos distintos necessitarem dessa mútua complementação torna evidente que o ato de filosofar não é unicamente um processo individual, mas também um processo que possui uma contrapartida social. Um dos casos em que a divisão do trabalho filosófico se torna bastante proveitosa consiste na circunstância de que pessoas distintas usualmente enfatizam aspectos diferentes de uma mesma questão. Contudo, boa parte da filosofia volta-se mais para o modo pelo qual conhecemos as coisas do que propriamente para as coisas que conhecemos, sendo essa sua segunda razão pela qual a filosofia parece carecer de conteúdo. No entanto, discussões a respeito de um critério definitivo de verdade podem determinar, na medida em que recomendam a aplicação de um dado critério, quais as proposições que, na prática, deliberamos serem verdadeiras. As discussões filosóficas da teoria do conhecimento têm exercido, ainda que de modo indireto, importante efeito sobre as ciências. O que é filosofia? E por que vale a pena estudá-la? Utilização da filosofia Há uma questão que muita gente formula de imediato quando ouve falar de filosofia. Qual a utilidade da filosofia? Não há, certamente, expectativa alguma de que ela contribua para a produção de riqueza material. Contudo, a menos que suponhamos que a riqueza material seja a única coisa de valor, a incapacidade da filosofia de promover esse tipo de riqueza material não implica que não haja sentido prático em filosofar. Não valorizamos a riqueza material por si própria. Aquela pilha de papel que chamamos de dinheiro não é boa por si mesma, mas por contribuir para a nossa felicidade. Não resta dúvida de que uma das mais importantes fontes de felicidade, ao menos para os que podem apreciá-la, consiste na busca da verdade e na contemplação da realidade. Eis aí o objetivo do filósofo. Ademais, aqueles que, em nome de um ideal, não classificaram todos os prazeres como idênticos em seu valor, tendo chegado a experimentar o prazer de filosofar, consideraram essa experiência como superior em qualidade a qualquer outra. Visto que a maior parte dos bens que a indústria produz, excetuando os que suprem nossas necessidades básicas, valem apenas como fontes de prazer, torna-se a filosofia perfeitamente apta no que se refere à utilidade para competir com a maioria dos produtos industriais, quando poucos são os que podem dedicar-se em tempo integral à tarefa de filosofar. Mesmo que entendêssemos a filosofia como fonte de um inocente prazer particularmente válido por si próprio, obviamente não apenas para os filósofos, mas também para todos aqueles a quem eles ensinam e influenciam, não haveria razão para invejar tão pequeno desperdício da força humana dedicada ao filosofar. Não esgotamos, porém, tudo o que pode ser dito em favor da filosofia, pois, à parte, qualquer valor que lhe pertence intrinsecamente acima de seus efeitos, a filosofia tem exercido, por mais que ignoremos isso, uma admirável influência indireta até mesmo sobre a vida de gente que nunca ouviu falar nela. Indiretamente, tem sido destilada através de sermões, da literatura, dos jornais e da tradição oral, afetando, assim, toda a perspectiva geral do mundo. Em grande parte, foi através de sua influência que se fez da religião cristã o que ela é hoje. Devemos, originalmente, a filósofos ideais que desempenharam papel fundamental para o pensamento em geral, mesmo em seu aspecto popular, como, por exemplo, a concepção de que nenhum homem pode ser tratado apenas como um meio, ou a de que o estabelecimento de um governo depende do consentimento dos governados. No âmbito da política, a influência das concepções filosóficas tem sido expressiva. Nesse sentido, a Constituição norte-americana é, em grande parte, uma aplicação das ideias do filósofo John Locke. Ela apenas substitui o monarca hereditário por um presidente. Similarmente, admite-se que as ideias de Rousseau tenham sido decisivas para a Revolução Francesa de 1789. É inegável que a influência da filosofia sobre a política pode, às vezes, ser nefasta. Os filósofos alemães do século XIX podem ser parcialmente responsabilizados pelo desenvolvimento de um nacionalismo exacerbado, que, posteriormente, veio a assumir formas bastante deturpadas. Todavia, não resta dúvida de que essa responsabilidade tem sido frequentemente muito exagerada, sendo difícil determiná-la exatamente, o que se deve ao fato de aqueles filósofos terem sido obscuros. Contudo, se uma filosofia de má qualidade pode exercer influência nefasta sobre a política, com as filosofias de boa qualidade pode ocorrer o contrário. Não há meios de impedir tais influências, sendo, portanto, extremamente oportuno que dediquemos especial atenção à filosofia com o intuito de constatar-se concepções que exerceram alguma influência e foram mais positivas do que nefastas. O mundo teria sido poupado de muitos horrores, caso os alemães tivessem sido influenciados por uma filosofia melhor que a dos nazistas. Torna-se, portanto, imperativo abandonar a afirmação de que a filosofia é destituída de valor, mesmo com respeito à riqueza material. Uma boa filosofia, ao influenciar favoravelmente a política, pode gerar uma prosperidade incapaz de ser alcançada sob a égide de uma filosofia inferior. Outro sim, o expressivo desenvolvimento da ciência, com seus consequentes benefícios de ordem prática, muito depende de seu background filosófico. Houve mesmo quem tenha chegado a afirmar, a nosso ver, exageradamente, que o desenvolvimento da civilização como um todo seria concomitante às mudanças na ideia de causalidade, da concepção mágica de causalidade à científica. De qualquer modo, a ideia de causalidade faz parte do objeto da filosofia. A própria perspectiva científica, em grande parte, foi introduzida inicialmente pelos filósofos. Todavia, certamente não estaremos nas melhores condições para fazer um estudo proveitoso da filosofia se a encararmos principalmente como uma via indireta de acesso à riqueza material. A principal contribuição da filosofia consiste no intangível background intelectual do qual muito dependem o clima espiritual e a afeição geral de uma civilização. Nesse sentido, ocasionalmente se desenvolvem ambições ainda maiores. Interred, um dos mais expressivos e acatados pensadores modernos, descreve os dons da filosofia como a capacidade de ver e de prever, aliada a um sentido do valor da vida, ou seja, o sentido da importância que anima todo o esforço civilizado. Acrescenta ainda ao Interred que, quando uma civilização atinge o seu auge, sem coordená-lo com uma filosofia de vida, difundem-se por toda a comunidade períodos de decadência e monotonia, seguidos pela estagnação de todos os esforços. Para ele, a filosofia consiste em uma tentativa de esclarecer as crenças que, em última instância, determinam nossa atenção, a qual integra a base de nosso caráter. De um modo ou de outro, podemos ter como certo que o caráter de uma civilização é enormemente influenciado por sua concepção geral da vida e da realidade. Até pouco tempo, para a maioria das pessoas, essa concepção era proporcionada pelo ensino religioso, mas as próprias concepções religiosas foram muito influenciadas pelo pensamento filosófico. Ademais, a experiência demonstra que as concepções religiosas podem conduzir-nos à loucura, a menos que sejam continuamente submetidas a uma avaliação racional. Os que rejeitam qualquer concepção religiosa devem ter o maior interesse em elaborar uma nova concepção, para, se possível, substituir a crença religiosa. E fazê-lo significa engajar-se na filosofia. Embora não possa substituir a filosofia, a ciência suscita problemas filosóficos, pois ela não pode dizer-nos que lugar ocupam os fatos com que lida no esquema geral das coisas, não conseguindo nem mesmo esclarecer as suas relações com os espíritos que os observam. Nem mesmo pode demonstrar, embora deva admitir, a existência do mundo físico, ou a legitimidade do uso dos princípios da indução para prever as prováveis ocorrências futuras, ou ultrapassar de alguma forma o que tem sido efetivamente observada. Nenhum laboratório científico pode demonstrar em que sentido os homens têm uma alma, se o universo tem ou não um propósito, se e em que sentido somos livres, e assim por diante. Não desejamos com isso sugerir que a filosofia possa resolver esses problemas. No entanto, se ela realmente não puder, nada mais poderá fazê-lo, sendo certamente válido tentar descobrir, ao menos, se tais problemas podem ser solucionados. Veremos que a própria ciência pressupõe continuamente conceitos que subsumam os domínios da filosofia, e da mesma forma que nenhuma ciência pode florescer se não admitirmos tacitamente uma resposta para certas questões filosóficas, não podemos fazer uso mental adequado da ciência com o intuito de implementar nosso desenvolvimento intelectual sem admitirmos uma visão de mundo mais ou menos coerente. Mesmo as melhores conquistas da ciência moderna não teriam sido alcançadas se os cientistas não tivessem adotado determinadas suposições de grandes e originais filósofos, nas quais basearam todo o seu proceder. A concepção mecanicista do universo, que caracterizou a ciência durante os últimos três séculos, é derivada principalmente da filosofia de Descartes. Por ter ocasionado maravilhosos resultados, o esquema mecanicista deve ser, em parte, verdadeiro, ainda que parcialmente inadequado, apressando-se o cientista em buscar no filósofo o necessário auxílio para erigir novo esquema que possa substituir o antigo. Um segundo serviço inestimável prestado pela filosofia, especialmente pela filosofia crítica, reside no hábito, por ela estimulado, de promover-se um julgamento imparcial, considerando-se todas as facetas de uma questão, e na ideia que ela oferece do que seja a evidência e de que devemos buscar ou esperar de uma prova. Pode ser esse um importante questionamento das inclinações emocionais e das conclusões precipitadas, sendo especialmente necessário e com frequência negligenciado em controvérsias políticas. Se ambos os lados considerassem suas diferentes políticas munidos de espírito filosófico, seria difícil admitir a eventualidade de uma guerra. O sucesso da democracia depende muito da habilidade dos cidadãos em distinguir um bom de um mau argumento, não se deixando enganar por confusões. A filosofia crítica estabelece um padrão ideal para o raciocínio correto e capacita quem a estuda a remanejar argumentos confusos. Talvez seja esse a motivação pela qual Iterrade afirma, na passagem acima citada, que nenhuma sociedade democrática poderá alcançar êxito sem que a educação geral que a inspire exprima uma perspectiva filosófica. Na medida em que admitirmos que certa cautela é desejável ao afirmarmos que os homens não deixam de viver de acordo com uma filosofia na qual acreditam, e enquanto atribuirmos a maior parte dos desacertos humanos exatamente à falta desse desejo de sintonia com ideais mais nobres, não poderemos negar a extrema relevância de crenças gerais a respeito da natureza do universo e do bem para a determinação do progresso ou da degeneração da humanidade. Algumas partes da filosofia inegavelmente produzem resultados práticos mais expressivos, mas não devemos por isso incorrer no erro de supor que a aparente inexistência de um suporte de ordem prática para determinado campo de estudo implica que a investigação desse campo seja destituída de sentido prático. Conta-se que um cientista, que costumava jaquitar-se de desprezar a dimensão prática de toda a pesquisa, disse certa vez a respeito de uma. O melhor disso tudo é que ela possivelmente não revelará qualquer utilidade prática para quem quer que seja. Todavia, essa linha de pesquisa acabou levando à descoberta da eletricidade. De modo similar, estudos filosóficos por demais acadêmicos e aparentemente destituídos de utilidade prática terminam por exercer profunda influência sobre a visão de mundo, chegando até mesmo a afetar, em última instância, a ética e a religião que adotamos, pois as diferentes partes da filosofia, os diferentes elementos que compõem nossa visão de mundo, deveriam integrar-se. Tal é, pelo menos, o objetivo, nem sempre alcançável de uma boa filosofia. Sendo assim, conceitos à primeira vista muito distanciados de qualquer interesse de ordem prática, podem vir a afetar, de modo vital, outros conceitos que envolvem mais de perto a vida diária. Podemos compreender agora o motivo pelo qual a filosofia não precisa recear a questão de ter ou não valor prático. Devo, ao mesmo tempo, dizer que não aprovo de modo algum uma concepção puramente pragmática da filosofia. A filosofia merece ser valorizada por si própria, e não por seus efeitos indiretos de ordem prática. E a melhor maneira de assegurarmos esses bons efeitos práticos é nos dedicarmos à filosofia pela filosofia. Para encontrar a verdade, precisamos buscá-la desinteressadamente. E o fato de a encontrarmos se revelará muito útil do ponto de vista prático. Não obstante, uma preocupação prematura com seus efeitos práticos só dificultará a nossa busca do que é de fato verdadeiro. Muito menos podemos fazer desses efeitos práticos, o critério de sua verdade. E as crenças são úteis porque são verdadeiras, e não verdadeiras porque são úteis. A seguinte classificação é usualmente aceita como uma especificação dos diversos assuntos que compõem a filosofia. Primeiro, metafísica. Essa disciplina é concebida como o estudo da natureza da realidade em seu aspecto mais geral, na medida em que podemos fazê-lo. Ela lida com questões do seguinte tipo, De que modo a matéria se relaciona com o espírito? Qual dos dois é anterior? São os homens livres? O que chamamos de eu, self? É uma substância ou apenas uma sequência de experiências? É o universo infinito? Deus existe? Até que ponto o universo é uma unidade ou uma diversidade? Até que ponto um sistema é racional? 2. Recentemente, a filosofia crítica tem sido frequentemente contraposta à metafísica, que nesse caso é às vezes denominada filosofia especulativa. A filosofia crítica consiste na análise e na crítica dos conceitos pertencentes ao senso comum e às ciências. As ciências pressupõem certos conceitos que não são suscetíveis de investigação por meio de métodos científicos de modo que passam a integrar o âmbito da filosofia. Nesse sentido, todas as ciências, com exceção da matemática, pressupõem de alguma forma a concepção de lei natural. Cabe à filosofia, e não a qualquer das ciências particulares, examinar tal concepção. De modo similar, pressupomos em nossos diálogos mais comuns e menos filosóficos conceitos fortemente imbuídos de problemas filosóficos, como matéria, espírito, causa, substância e número. Uma importante tarefa da filosofia consiste exatamente em analisar conceitos desse tipo, precisar o que significam e determinar em que medida sua aplicação ao estilo do senso comum pode ser justificada. A parte da filosofia crítica que trata da investigação da natureza e dos critérios de verdade, assim como da maneira pela qual obtemos conhecimento, é chamada de epistemologia, teoria do conhecimento. Questões específicas desse campo são, entre outras, as seguintes. Como podemos definir a verdade? Qual a distinção entre conhecimento e crença? Podemos estar certos daquilo que sabemos? Quais as funções relativas do raciocínio, da intuição e da experiência sensorial? No presente trabalho, iremos ocupar-nos desses dois ramos da filosofia, como constituindo sua parte filosófica mais fundamental e característica. Apontaremos ainda algumas disciplinas suplementares, que possuem certa afinidade com a filosofia na acepção que lhe atribuímos nesse livro, embora delas sejam distintas na medida em que são dotadas de relativa autonomia. Esses são os ramos que definiremos a seguir. Filosofia e disciplinas afins É difícil separar a lógica da epistemologia. Mesmo assim, ela é normalmente considerada uma disciplina autônoma. Trata-se de um estudo dos diferentes tipos de proposições e de suas relações que justificam uma inferência. Certas partes da lógica revelam acentuada afinidade com a matemática. Outras poderiam igualmente ser classificadas como pertencentes à epistemologia. A ética, ou filosofia moral, lida com os valores e a problemática do dever. Ela formula questões como Qual o bem supremo? Qual a definição de bem? A retidão de um ato depende unicamente de suas consequências? Nossos juízos sobre nossos próprios deveres são subjetivos ou objetivos? Qual a função de um ato punitivo? Qual a razão última pela qual não devemos mentir? A filosofia política consiste na aplicação da filosofia, da ética principalmente, a questões relacionadas com os indivíduos enquanto organizados sob a égide de um Estado. Ela investiga questões do seguinte tipo. Um indivíduo possui direitos que contrariam os interesses do Estado? Há no Estado algo mais além dos indivíduos que o constituem? É a democracia a melhor forma de governo? A estética consiste na aplicação da filosofia ao exame da arte e da noção de beleza. É típico da estética formular questões do seguinte tipo. A beleza é objetiva ou subjetiva? Qual é a função da arte? Para que aspectos de nossa natureza apelam às diversas formas de beleza? O termo mais geral, teoria do valor, é às vezes utilizado de modo a abranger o estudo dos valores considerados em si mesmos, embora esse ramo possa ser incluído na ética ou na filosofia moral. De qualquer modo, é sempre possível entendermos a noção de valor como uma concepção geral, cujas espécies e aplicações particulares são desenvolvidas pelas disciplinas apresentadas nos itens acima descritos. A tentativa de excluir a metafísica em face da objeção de que mesmo a filosofia crítica a pressupõe. Diversas tentativas, algumas das quais discutiremos posteriormente, foram feitas no sentido de excluir a metafísica como injustificável e confinar a filosofia à sua versão crítica e às cinco áreas afins que mencionamos, na medida em que podem ser consideradas uma abordagem ou um estudo crítico dos conceitos da ciência e da vida prática. Tal concepção foi ocasionalmente expressa pela afirmação de que a filosofia consiste ou deve consistir na análise das proposições do senso comum. É óbvio que tal afirmação, quando se pretende exclusiva, chega a ser exagerada. Pois, primeiro, mesmo que uma metafísica legítima e positiva não seja possível, haverá certamente um campo de estudos que se ocupe da refutação dos argumentos falaciosos que supostamente conduziriam a conclusões metafísicas. e tal campo faria, obviamente, parte da filosofia. Segundo, a menos que as proposições do senso comum sejam inteiramente falsas, sua análise deverá fornecer-nos uma explicação geral daquela parcela da realidade a qual se referem as proposições, ou seja, proporcionar, de algum modo, parte da explicação geral, do real, que a metafísica busca oferecer. Nesse sentido, poderíamos dizer que, se existir o Espírito, obviamente, ele existe em certo sentido. Podemos obter uma metafísica do Espírito a partir da análise das proposições do senso comum relativas a nós mesmos, na medida em que tais proposições são verdadeiras. De fato, seria difícil admitir que todas as nossas proposições do senso comum acerca dos seres humanos possam ser de todo falsas. Talvez, não seja essa uma metafísica altamente elaborada e de grande alcance, mas, de qualquer modo, envolverá genuínas proposições metafísicas. Mesmo se afirmarmos que tudo que conhecemos é apenas aparência, a aparência implica uma realidade que aparece e um espírito para o qual ela aparece, e como estes não podem também ser apenas aparências, estaremos ainda admitindo alguma metafísica. Até mesmo o beaviorismo é uma metafísica. Não desejamos, com isso, afirmar a possibilidade atual ou mesmo futura de uma metafísica no sentido de um sistema elaborado que nos propicie grande dose de informação sobre a estrutura geral da realidade e as coisas que mais desejamos conhecer. E isso só pode ser feito ambulando, tentando se estabelecer e criticar as proposições metafísicas em questão. Não obstante, por mais que sejamos apaixonadamente metafísicos, não passaremos sem a filosofia crítica. A mera tentativa de dispensá-la acarretará a produção de uma metafísica deplorável, pois, mesmo na metafísica, devemos partir dos conceitos do senso comum e das ciências, já que não dispomos de outros. Ademais, se nossos fundamentos são seguros, devemos cuidadosamente analisá-los e examiná-los. Dessa forma, não podemos separar totalmente a filosofia crítica da metafísica, o que não impede um filósofo de atribuir muito maior importância a um desses elementos. A filosofia e as ciências especiais A filosofia difere das ciências especiais com respeito à sua maior generalidade e a seu método. Ela investiga os conceitos que são supostos simultaneamente por inúmeras ciências diferentes, além das questões que não se situam no âmbito das ciências. A ciência compartilha com o senso comum os conceitos que demandam essa investigação filosófica, mas as descobertas de uma ciência particular suscitam ou intensificam alguns problemas especiais, como, por exemplo, no da relatividade, que exigem um tratamento filosófico por não poderem ser discutidos adequadamente pela ciência em questão. Alguns pensadores, como Herbert Spencer, conceberam essencialmente a filosofia como uma síntese dos resultados das ciências, mas, hoje em dia, os filósofos, em geral, não adotam essa concepção. Sem dúvida, se podemos obter resultados filosóficos através de processos de síntese e generalização a partir das descobertas científicas, isso deveria ser feito. Não obstante, o único modo de sabermos se podemos ou não fazê-lo é tentar. E, nesse ponto, a filosofia não tem alcançado muito progresso nem se revelado muito proveitosa. As grandes filosofias do passado consistiram parcialmente numa investigação dos conceitos fundamentais do pensamento, em tentativas de estabelecer fatos alegadamente distintos daqueles com os quais lidava a ciência mediante métodos bastante diferentes dos científicos. Elas comumente foram influenciadas, mais do que parece, pelo estado contemporâneo da ciência. mas, sem dúvida, seria muito enganador descrevê-las essencialmente como uma síntese dos resultados da ciência. Mesmo filósofos antimetafísicos, como Rumi, estiveram mais voltados para os pressupostos da ciência do que para os seus resultados. Tampouco devemos admitir sem reservas como uma verdade da filosofia, o resultado ou suposição científica válido em sua própria esfera. Sabemos, por exemplo, que a física contemporânea parece ter mostrado que o tempo da física é inseparável do espaço, o que, de modo algum, nos autoriza a renunciar esse resultado como um princípio filosófico pelo qual o tempo pressuporia o espaço. Pois, pode ocorrer que o resultado em questão seja verdadeiro apenas com relação ao tempo da física, e isso apenas porque o tempo da física é medido em termos de espaço. Por conseguinte, não precisa ser verdadeiro com relação ao tempo da nossa experiência, do qual o tempo da física é uma abstração ou construção. A ciência pode progredir por meio de ficções metodológicas, usando termos num sentido invulgar que a filosofia tem de corrigir. O termo filosofia da ciência é usualmente aplicado ao ramo da lógica que lida de maneira especializada com os métodos das diversas ciências. O método da filosofia comparado ao método científico. Com respeito a seus métodos, a filosofia difere fundamentalmente das ciências especiais, a não ser quando se aplica à matemática. Todas as ciências utilizam processos de generalização empírica, mas a filosofia reserva a tal método um lugar muito modesto. Por outro lado, a tentativa de assimilar a filosofia à matemática, embora muito frequente, não tem sido bem sucedida, exceto em determinados ramos da lógica, que pela própria natureza tem mais afinidade com a matemática do que com os demais setores da filosofia. Particularmente, parece humanamente impossível que os filósofos possam alcançar a certeza e a clareza que caracterizam a matemática. Essa diferença entre os dois campos de estudo pode ser atribuída a várias causas. Em primeiro lugar, não se tem mostrado possível determinar em filosofia o significado dos termos do mesmo modo inequívoco que em matemática. Assim sendo, o seu significado pode mudar de forma quase imperceptível ao longo de uma argumentação, sendo muito difícil nos certificarmos de que diferentes filósofos utilizam a mesma palavra com o mesmo sentido. Em segundo lugar, somente na matemática encontramos conceitos simples formando a base de inúmeras inferências complexas e, todavia, rigorosamente válidas. Em terceiro lugar, a matemática pura é hipotética, ou seja, não nos pode dizer o que se passa no mundo real, como, por exemplo, o número de coisas situadas num dado lugar, mas apenas o que ocorrerá se isso for verdade, como, por exemplo, que encontraríamos doze cadeiras numa sala caso lá houvesse cinco mais sete cadeiras. A filosofia, contudo, objetiva ser categórica, isto é, dizer-nos o que de fato ocorre. Consequentemente, em filosofia, não é apropriado, como geralmente se faz em matemática, fazer deduções apenas a partir de postulados ou definições. Desse modo, é impossível encontrar uma analogia adequada entre os métodos da filosofia e os de qualquer outra ciência. É igualmente impossível definir de modo preciso qual é o método da filosofia, a não ser limitando de forma grotesca o seu objeto. A filosofia não emprega um método único, mas uma variedade de métodos que diferem de acordo com o objeto ao qual são aplicados. e a tentativa de defini-los de maneira independente de sua aplicação carece de qualquer propósito útil. De fato, isso é muito perigoso. No passado, ela frequentemente conduziu a uma limitação equivocada do escopo da filosofia, excluindo tudo aquilo que não se sujeitasse ao controle de determinado método escolhido como característicamente filosófico. A filosofia requer grande variedade de métodos, pois deve abranger em sua interpretação todo tipo de experiência humana. Não obstante, ela está longe de ser meramente empírica, pois tanto quanto possível tem a tarefa de apresentar uma imagem coerente dessas experiências e, a partir delas, inferir o que pode ser inferido de uma realidade distinta da experiência humana. No que se refere à teoria do conhecimento, deve a filosofia submeter a uma crítica construtiva todas as modalidades de pensamento. Contudo, devemos reservar um lugar nessa visão para qualquer modo de pensar que se nos apresente como auto-justificado no que há de melhor em nossas reflexões comuns e não filosóficas, e não rejeitá-lo por diferir dos outros. Os critérios filosóficos são, em linhas gerais, a coerência e a abrangência. O filósofo deve visar a apresentação de uma visão coerente e sistemática da experiência humana e do mundo, tão esclarecedora quanto o permita a natureza dos casos investigados. Mas não deve buscar coerência à custa de rejeitar aquilo que dê direito a conhecimento real ou crença justificada. Uma séria objeção a uma filosofia consiste na acusação de que ela sustenta algo em que não podemos acreditar na vida cotidiana. Essa objeção poderia ser feita a uma filosofia que logicamente conduzisse, como algumas, à conclusão de que não há um mundo físico ou de que todas as nossas crenças científicas ou éticas carecem de qualquer justificação. Filosofia e psicologia há uma ciência que mantém uma relação bastante peculiar com a filosofia, a psicologia. Na prática, é muito mais provável que as teorias psicológicas particulares venham a exercer influência sobre um argumento filosófico ou uma teoria a respeito do bem e do mal do que as teorias particulares de uma ciência física também válida a relação inversa, exceto com relação às partes que se aproximam da fisiologia. A psicologia, mais do que qualquer setor particular da física, corre o risco de sofrer as consequências adversas oriundas de um equívoco de ordem filosófica. É provável que isso aconteça devido ao fato de que apenas recentemente a psicologia emergiu como ciência especial, ao contrário do que ocorreu com as ciências físicas, que há muito já haviam alcançado posição estável, dispondo de bastante tempo para esclarecer seus conceitos básicos de acordo com os seus conceitos próprios objetivos. Há uma geração, a psicologia era comumente ensinada por filósofos, sendo muito difícil considerá-la uma ciência natural. Por conseguinte, não teve tempo para completar o processo de esclarecimento de seus conceitos fundamentais, necessário para torná-los, se não filosoficamente inquestionáveis, suficientemente claros e úteis para a prática da ciência em questão. O estado contemporâneo da física sugere-nos que quando uma ciência atinge um estágio mais avançado, tende a se deparar mais uma vez com problemas filosóficos. Poderíamos, então, afirmar que o período no qual uma ciência é independente da filosofia não coincide com o seu florescimento ou com os estágios mais avançados de sua trajetória, mas com a longa fase que separa esses dois extremos. Nesse sentido, a filosofia pode contribuir de algum modo para a pendente reconstrução da física. Ceticismo Os filósofos têm se preocupado muito com uma criatura bastante estranha, o cético absoluto. Não obstante, tal pessoa não existe. Se existisse, refutá-lo seria impossível. Similarmente, ele não nos poderia refutar ou afirmar alguma coisa, nem mesmo seu ceticismo, sem contradizer a si mesmo, pois a afirmação de que nenhuma espécie de conhecimento ou crença pode ser justificada é uma crença. Em contrapartida, também não poderíamos provar que o cético está errado, na medida em que toda prova deve admitir algo, ainda que seja alguma premissa, e também as leis da lógica. Se o princípio da não-contradição não é verdadeiro e também as leis da lógica, e se o princípio da não-contradição não é verdadeiro, não podemos refutar algum mediante o argumento de esse alguém está caindo em contradição. Um filósofo não pode, portanto, partir ex nihilo e provar tudo. Ele é forçado a fazer certas suposições. Em particular, tende a admitir a verdade das leis fundamentais da lógica, pois de outro modo não seria possível utilizar argumentos de qualquer espécie ou mesmo formular quaisquer enunciados significativos. Entre essas leis da lógica, assinalamos duas que são muito importantes. Trata-se dos princípios da não-contradição e do terceiro excluído. Quando aplicados a proposições, o primeiro afirma que uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, enquanto o segundo afirma que toda proposição deve ser verdadeira ou falsa. Quando os aplicamos a coisas, o primeiro afirma que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo ou ter e não ter uma qualidade ao mesmo tempo. E o segundo que uma coisa é ou não é e possui ou não uma qualidade. Concordamos que esses princípios não soam de modo a entusiasmar ninguém, mas o fato é que todo nosso conhecimento e todo nosso pensamento dependem deles. Se a afirmação de algo não excluísse a sua própria contradição, nenhum significado poderia ser atribuído a qualquer acerção e ninguém poderia jamais ser contestado. Na medida em que tanto a acerção quanto a refutação poderiam ser corretas. Não podemos negar que, em certos casos, pode ser equivocado atribuir ou não a algo ou uma qualidade. Seria incorreto dizer que certas pessoas são ou não calvas, não só devido à ausência de uma definição precisa do que seja calvo, mas também porque, na prática, calvo e não calvo significam extremos, entre os quais reside uma classe intermediária de casos em que não deveríamos aplicar um desses termos, e sim parcialmente calvo ou mais ou menos calvo. Não se trata, portanto, de uma pessoa possuir ou não uma qualidade definida. Todas as pessoas são dotadas de um grau particular de calvície, embora o uso dos termos calvo e não calvo não deixe claro a que graus de calvície desejamos referir-nos. Tenho a impressão de que as objeções ocasionalmente feitas ao princípio do terceiro excluído se escoimam em desentendimentos desse tipo. De modo similar, o princípio da não-contradição é perfeitamente compatível com o fato de um homem ser bom com relação a certo aspecto e mal com relação a outro, ou mesmo com relação ao mesmo aspecto ser bom num momento e mal em outro. A filosofia deve também aceitar a evidência da experiência imediata, embora essa atitude não nos leve tão longe quanto poderíamos esperar. não dispomos normalmente de experiência imediata sobre outros espíritos, a não ser o nosso, sendo provável que a evidência da experiência imediata não possa dizer-nos que os objetos físicos que parecemos experienciar existem independentemente de nós mesmos. Tornaremos oportunamente a abordar essa questão. Logo, constatamos que não obstante deveremos fazer novas suposições, se quisermos admitir que conhecemos certas coisas a respeito das quais a vida cotidiana não oferece qualquer suporte para que possamos achar que as conhecemos realmente. Todavia, não devemos concluir que a impossibilidade de se justificar uma crença do senso comum mediante um argumento implica necessariamente a sua falsidade. Pode ser que, no nível do senso comum, possuamos um conhecimento genuíno, ou uma crença justificada, que seja por si próprio estabelecido e que dispense uma justificação filosófica. Não cabe ao filósofo, nesse caso, provar a verdade da crença, por isso pode ser impossível, mas dar-lhe a melhor explicação possível, examinando acuradamente aquilo que ela envolve. Se usarmos a expressão crença instintiva para denominar aquele tipo de crença que tomamos como evidentemente verdadeira antes de qualquer crítica filosófica e que continua a parecer evidentemente verdadeira em nossa vida cotidiana após a crítica filosófica e a despeito dela, podemos afirmar com Bertrand Russell que não pode certamente ser acusado de credulidade demasiada que a única razão para rejeitar uma crença instintiva é o fato de ela colidir com outras crenças instintivas sendo um dos principais objetivos da filosofia produzir um sistema coerente baseado em nossas crenças instintivas corrigindo-as o menos possível e só para preservar a sua coerência nesse sentido já que a teoria do conhecimento só pode basear-se num estudo das coisas reais que conhecemos e da maneira pelo qual as conhecemos podemos afirmar que o fato de uma teoria filosófica em particular levar à conclusão de que não podemos conhecer certas coisas que evidentemente conhecemos ou que não podemos justificar certas crenças que obviamente são justificadas é mais uma objeção à teoria filosófica em questão que ao conhecimento ou às crenças que ela questiona por outro lado seria tolice supor que todas as crenças do senso comum devem ser verdadeiras da maneira como se nos apresentam talvez seja a função da filosofia aperfeiçoá-las mas não descartá-las ou alterá-las de modo a torná-las irreconhecíveis filosofia e sabedoria prática a filosofia está associada tanto ao saber teórico quanto à sabedoria prática a qual aludimos através de expressões do tipo considerar filosoficamente as coisas de fato o sucesso da filosofia teórica não nos oferece qualquer garantia de que seremos filósofos no sentido prático ou de que agiremos e sentiremos de modo correto sempre que nos envolvermos em determinadas situações práticas uma das doutrinas favoritas de Sócrates é a de que sempre podemos fazer o bem desde que saibamos o que é o bem não obstante isso só é verdade se acrescentamos ao significado do termo saber uma adequada nitidez emocional daquilo que sabemos do ponto de vista teórico o fato de sabermos ou acreditarmos que fazer algo que desejamos iria acarretar muito mais sofrimento a uma outra pessoa o senhor A do que prazer para nós mesmo sendo que em consequência não recomendável não nos impede todavia de praticar tal ação pois a ideia de causar sofrimento ao senhor A poderia parecer nos menos repugnante que a de perdermos aquilo que cobiçamos Na medida em que é inteiramente impossível a qualquer ser humano sentir o sofrimento alheio com a mesma intensidade que os seus ocorre sempre a possibilidade de sermos tentados a abandonar nossos deveres fazendo-se necessário não apenas o conhecimento mas também o exercício da vontade Nem somos constituídos de modo a ser sempre fácil quando somos abandonados a na sua própria moral nos opormos a um forte desejo ainda que disso dependa nossa própria felicidade a filosofia não é garantia de nossa conduta correta ou do perfeito ajustamento de nossas emoções a nossas crenças filosóficas nem mesmo do ponto de vista cognitivo é ela capaz de nos dizer o que devemos fazer para isso precisamos além de princípios filosóficos não só do conhecimento empírico dos fatos relevantes e da capacidade de prever as prováveis consequências mas também de um insight da situação particular de maneira a podermos aplicar adequadamente os nossos princípios obviamente não é minha intenção afirmar que a filosofia não contribui para vivermos uma vida exemplar mas apenas que não pode por si só levar-nos a viver de modo exemplar nem decidir o que seja esse tipo de vida insisto entretanto em que ela pode a esse respeito pelo menos proporcionar valiosas sugestões e teria muito mais a dizer sobre a conexão entre filosofia e vida exemplar se incluísse neste livro uma discussão especial da ética disciplina filosófica que trata do bem e da ação correta não obstante devemos fazer uma distinção entre filosofia teórica enquanto explicação do que é e ética filosófica enquanto explicação do bem e da ação correta não pretendo ao recorrer a essa ilustração dar a impressão de ser um hedonista ou uma pessoa convencida de que o prazer e a dor sejam os únicos fatores relevantes para que se possa julgar uma ação boa ou má não só assim a metafísica ou a filosofia crítica nos é de pouca valia para decidirmos o que devemos fazer pode levar-nos a conclusões que facilitem encararmos as adversidades de maneira mais serena mas isso depende da filosofia não havendo infelizmente acordo universal entre os filósofos quanto a possibilidade de uma concepção otimista do mundo ser justificada filosoficamente no entanto devemos seguir a verdade aonde quer que ela nos leve já que o nosso espírito uma vez desperto não pode apoiar-se no que carece de justificativa pois o pensamento não pode ser uma falsidade ao mesmo tempo devemos estudar atentamente e não recusar-nos a ouvir as alegações dos que pensam ter alcançado mediante recursos que não podem ser incluídos nas categorias usuais do senso comum verdades inspiradoras e reconfortantes a respeito da realidade não devemos tomar como certo que as pretensões de uma cognição genuína em matéria de experiência místico-religiosa com relação a um diferente aspecto da realidade devam ser necessariamente descartadas com as carentes de justificativa apenas por não se ajustarem a um materialismo sugerido mas de modo algum provado e agora nem mesmo sustentado pela ciência moderna fique esperto com audiolivros deixe o seu like e se inscreva no canal